Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês, todos. Eu, quando digo, quando eu falo, quando eu oro, quando eu desejo que Deus venha abençoar todos, eu não discrimino aqueles que me odeiam, aqueles que me censuram, aqueles que, enfim, não gostam de mim. Não, todos. Eu quero que o Espírito Santo venha sobre todos, todos, todos. Tanto os amigos como os supostos inimigos, todos. Só que a gente sabe que a palavra de Deus, que é a justiça de Deus, ela só alcança os que nela creem. Quem não crê nela vai sofrer as consequências. Mas quando a pessoa crê na palavra de Deus como a palavra de justiça, a palavra justa, então, ela recebe os benefícios dessa crença, dessa fé. Mas não é exatamente isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Hoje eu queria chamar a atenção para o fato do que aconteceu lá em Jerusalém nos dias de Jesus. alguns gregos, dentre muitos, que eram judeus, subiram ou subiam a Jerusalém para festejar a festa judaica. Mas alguns deles, alguns desses gregos, judeus, tiveram o desejo de conhecerem Jesus. E eles, então, se dirigiram a Filipe, apóstolo, e disseram para Filipe, olha, nós queremos ver Jesus. Você sabe que, naquela altura, naqueles tempos, os gregos eram os mais sábios do mundo. E, então, você sabe, quando a pessoa é sábia, quando a pessoa é sábia, ela não crê naquilo que ouve falar simplesmente. Ela quer conhecer aquele que falou. Você sabe que muitas pessoas creem em Jesus, assim, creem porque o pastor falou, outras pessoas falaram, ó, Jesus me fez isso, Jesus me fez aquilo. Então, muitas pessoas creem nesse Jesus, creem que Jesus morreu na cruz, creem que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, creem nesse Jesus, mas, infelizmente, ainda não tiveram uma experiência com Ele, não o conheceram pessoalmente, não o conheceram pessoalmente. Então, essas pessoas, apesar da fé que têm, apesar dessa crença, elas são frágeis, fracas. Elas não têm uma fé fundamentada numa experiência com o próprio Deus. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem um contato direto, pessoal, com o próprio Deus, com o próprio batizador. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem essa experiência com Deus, então, a crença dela é fundamentada, é alicerçada, não apenas no que os outros falaram, mas no que ela realmente experimentou na sua própria vida. Foi o que aconteceu naquela altura com os gregos. Aqueles gregos queriam ver Jesus, queriam conhecer Jesus, porque a fama dele estava se espalhando pelo mundo. Então, eles que estavam lá em Jerusalém tiveram a curiosidade de querer conhecer Jesus. Mas por que eles queriam conhecer Jesus? Porque eles eram sábios. Quem é sábio quer conhecer Jesus? Aliás, o próprio Deus, o próprio Deus disse assim, olha só, através do profeta Jeremias, ele diz assim, eu amo esse texto, eu amo todo o texto sagrado, mas esse texto aqui fala muito comigo. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não é qualquer um. Não é o presidente, não é o deputado, não é o governador, o fulano, o beltrano, não. É o próprio Deus. Assim diz o próprio Deus. O Senhor é ele e só ele é Senhor. Mais ninguém. É Senhor. Então, assim diz o Senhor. Não se glorie, quer dizer, não se gabe, não se vanglorie, o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Nem o rico nas suas riquezas. Quer dizer, o sábio não pode se gloriar na sua sabedoria. O forte não pode se gloriar na sua força. O rico não pode se gloriar na sua riqueza. Se existe uma glória que nós devemos ter, essa aqui é muito forte. Ele diz assim, mas o que se gloriar, o que se gloriar, glorie em sinistro, dois pontos, em me conhecer. essa é a maior riqueza do ser humano. Eu tento passar essa riqueza para as pessoas. Essa é a minha tarefa. É árdua, porque nem todos entendem, nem todos aceitam, nem todos creem. mas a gente está tentando passar para as pessoas aquilo que nós experimentamos. E porque nós o provamos, experimentamos, nós queremos passar para outras pessoas. Porque esse é um, é uma, é um, um senso de justiça que cada um de nós tem. É ou não é? Você também que está me assistindo agora, você também é assim. Quando você come ou saboreia uma comida deliciosa num restaurante ou mesmo na sua casa, qualquer coisa que você prove, que você experimente, que você testa e você se agrada daquilo, imediatamente você vai passar, você procura os seus amigos, seus conhecidos, seus entes queridos e fala, ah, você tem que provar essa comida, ah, você tem que provar isso, você tem que provar aquilo. Assim também é com as pessoas quando encontram um médico que realmente é competente e tem interesse na saúde do paciente. Então, a pessoa que se beneficiou do serviço médico daquele doutor, ela imediatamente, espalha para outras pessoas que aquele médico é bom, que ele é muito bom. Não é? Não é assim? Você faz isso. É ou não é? Você compra uma roupa bonita e tal, que cai bem no seu corpo e tal, imediatamente você fala para outras pessoas, olha, eu comprei essa roupa aqui, no Gatau e tal, você pode achar também lá. Quer dizer, a gente tem essa tendência de divulgar, de passar, de transferir para outras pessoas as boas experiências que nós tivemos. Não é? Fala a verdade. Você é assim. Todos nós somos. Não existe ninguém que não seja assim. Eu sei que o mundo é egoísta, mas eu tenho certeza que há aqueles egoístas que não são 100% egoístas. Eles querem também dividir o que têm, o que receberam, com as pessoas mais amigas, mais chegadas. Então, o Senhor diz assim, não se glorie, não se glorie, não se vanglorie, não venha se gabar o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Quando eu vejo isso aqui, esse especialmente, nem o forte na sua força, porque eu vejo que quando eu era jovem, eu era forte e tal, aquela força e tal, mas tinha a minha força. E hoje eu vejo as minhas limitações, as minhas debilidades, etc., que com o tempo a gente vai realmente perdendo aquela força, naquele vigor. Todos nós somos assim. Então, Deus fala para a gente não se gloriar nem na nossa sabedoria, nem na nossa força, muito menos na nossa riqueza. Porque tudo passa, tudo cessa, tudo acaba e tudo fica por aí. É ou não é? Se Cabral me ouvisse agora, ele iria dizer é verdade, olha, eu viajei por esses mundos afora e ouvi muitas coisas. e não só Cabral, mas os imperadores, os grandes conquistadores do passado, os sábios, os intelectuais, os eruditos, os ricaços, o próprio Salomão, que era o homem mais sábio, mais rico do mundo. Ninguém até hoje teve ou tem a riqueza que teve Salomão, nem muito menos sabedoria como teve Salomão. e, no entanto, ele chegou à conclusão de que tudo era vaidade, que tudo era correr atrás do vento. E essa foi uma grande sabedoria, uma grande experiência que ele teve. Mas, vamos voltar ao texto aqui e não se esqueça, por favor. Assim diz o Senhor, não se glorie, não se vanglorie, não se gabe o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas, o que se gloriar, o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor. Só ele é, mas ninguém quem é. Nenhum de nós é. Nós podemos estar. Eu estou bispo hoje, eu estou pastor hoje, eu estou marido hoje, eu estou pai hoje, mas, cedo ou tarde, eu vou sair desse corpo, vou deixá-lo aí para os vermes se alimentarem, e a minha alma vai para os braços do meu pai celestial. Então, eu não posso me gabar de nada, porque tudo que há, tudo que eu tenho, tudo vai cessar, e a gente sabe disso. cedo ou a gente acaba experimentando isso. Isso se Jesus não voltar antes para arrebatar a igreja, quem é dele, certamente será arrebatado. Então, Deus fala, gloriei sinistro em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, eu que sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na Terra. Eu faço, quer dizer, eu exercito misericórdia, exercito juízo e exercito justiça na Terra, porque destas coisas me agrado, destas coisas me agrado, diz o Senhor. Lembra, ontem nós falávamos sobre que o Senhor anda pelo caminho da justiça, pelas veredas da verdade, as veredas do juízo? Pois bem, quando nós pautamos a nossa vida, quando nós fundamentamos, alicerçamos a nossa vida no que é certo, no que é justo, no que é direito, quando nós pautamos a nossa vida, nos dez mandamentos da lei de Deus, puxa vida, tornamos-nos felizes, agradamos a Deus, porque Deus é justiça, quem ama a justiça, ama a Deus, quem não ama a justiça, é porque gosta da bagunça, gosta do que é injusto, do que é errado, não gosta da disciplina, não gosta do que é direito, quer a coisa de qualquer maneira, quer vivenciar aqueles momentos de prazer e não pensa nas consequências daqueles momentos. não, então, quem vive na justiça, quem anda na justiça, ou melhor, a pessoa que vive na justiça, que anda na justiça, anda com Deus, porque Deus é justiça, quem ama a justiça, ama a Deus, você sabe que ele mesmo disse, o próprio Deus fala do trafeito o seguinte, aquele que pecar contra mim violentará a sua própria alma, muita gente tem depressão, muita gente é infeliz, e muita gente fica buscando ouro, buscando sucesso, buscando dinheiro, buscando fama, etc., para cobrir essa lacuna, cobrir esse vazio da alma, mas por que esse vazio, por que esse sofrimento na alma? Porque a pessoa vive na injustiça, quando a pessoa vive na injustiça, ela vive no pecado, e quando ela vive na injustiça, ou quando ela vive no pecado, ela agride a sua própria alma, ela violenta a sua própria alma, é o que diz o Senhor, e todos os que violentam a própria alma, é porque odeiam a justiça, e porque odeiam a justiça, amam a morte. É isso que Deus fala aqui em Provérbios 8, 36. Mas, voltemos, então, à aquilo que nós devemos ter sede, fome. Jesus disse isso em outras palavras, na bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos romanos, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados, quer dizer, justificados é a pessoa que foi considerada limpa com a justiça do homem, não é? Quando uma pessoa faz a julgamento e ela é absolvida, quer dizer, ela é justificada, absolvida. e isso, a absolvição diante de Deus é através da fé, só pela fé, a fé na justiça divina, a fé na palavra de Deus. E essa fé prática não é uma fé, ah, eu acredito, eu creio, mas não pratico, não tem nenhum sentido nem valor. Mas a fé, a fé prática traz a praticidade traz o resultado da paz. Quando você pratica a justiça de Deus, quando você fala, vive, quando você vivencia, exercita a sua fé na palavra de Deus, então você tem paz consigo mesmo, porque você passa a ter paz primeiro com Deus, através de de Jesus, e aí passa a ter paz consigo mesmo. Não é bacana? Esses textos sagrados são muito preciosos, porque eles nos ensinam o caminho da vida, o caminho do certo, do que é direito, do que é justo, não é? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que exercito misericórdia, faço misericórdia, juízo, juízo, que é julgamento, e justiça na terra. Eu faço misericórdia, eu exercito a misericórdia, a justiça, o juízo. E você que me assiste nesse momento e que por acaso esteja no barquinho, aquele barquinho que está sendo sacudido pela pandemia, sacudido pelos ventos, pelas tempestades, sacudido pelos problemas da fome, pelos problemas das dívidas, do desemprego, os problemas de não ter perspectiva do amanhã, minha amiga, meu amigo, apoie o que você tem, o restinho que você tem. O que você tem? Ah, bicho, eu não tenho nada. Eu tenho essa vida imprestável, essa vida sofrida. Às vezes, eu me olho no espelho e pergunto, para que eu vim a esse mundo? Eu não pedi para vir ao mundo. É verdade, nenhum de nós pediu para vir ao mundo. Se me perguntassem se eu teria dito sim, eu quero ir, eu diria não. Eu preferia ficar onde estava. Mas, como eu vim, estou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou lutar, eu vou exercer o que é certo, o que é justo, o que é direito, para que eu venha alcançar a vida eterna com o meu Pai Eterno, que é justo, que é justo, que é reto, que é perfeito, que é misericordioso. Tá bom, minha amiga, meu amigo, você que está vivenciando um problema difícil, faça isso, coloque a sua vida no altar, fale com Deus, fale com Deus, especialmente você que está com a idade avançada, você chegou numa idade como eu, idosa, e as forças vão se esmilinguindo, né? Então, pensa nisso, entrega a sua vida para Jesus, ó Jesus, eu tenho sido injusto, eu tenho sido, se eu me perdoe falar isso, eu tenho sido estúpido, eu tenho sido burro, toda a minha vida foi de besteiras, eu só fiz o que deu em nada, tudo errado, mas eu cansei de sofrer, eu cansei de errar, eu cansei de ser eu e eu te peço uma única oportunidade, uma chance, uma chance de te conhecer, me dá uma chance de conhecer, uma só, eu tenho certeza, eu tenho certeza, não importa se você é muçulmano, é judeu, se você é católico, se você é espírita, é evangélico, não importa a religião, não importa nada que esse mundo você nos apresenta, o que importa é essa sinceridade, essa fé sincera, o que você fala com alguém que você não vê, não toca, não sente, mas que você tem certeza que ouve a sua súplica, faça isso, fale com Deus, eu posso orar por você, tantas vezes quantas eu quiser e você também desejar, mas a sua oração para si é mais poderosa do que a minha oração por você, você sabia disso? pois bem, fique sabendo, a sua oração para você é mais poderosa do que a oração de qualquer pessoa desse mundo, sabe por quê? porque a sua oração, na sua oração você fala do que você está passando, você fala do que você está vivendo e só você sabe aonde aperta o carro, só você sabe onde está a dor, ninguém mais sabe a não ser Deus, então quando você coloca essa situação para Deus, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, você não precisa necessariamente estar dentro de uma igreja, de um templo, você pode abrir a porta do seu banheiro, fechá-la e ali se ajoelhar e falar com Deus, ele vai ouvir a sua oração, Jesus falou isso, ele disse quando orar, feche a porta do seu aposento, fale em secreto com Deus, que em secreto Deus te ouvirá e publicamente te abençoará, faça isso minha amiga, meu amigo, é simples, fácil, não tem que pagar nada, não tem que fazer mais nada, só isso, é você, Deus, Deus e você, isso se chama sabedoria, isso se chama inteligência, fé inteligente, quando você vai a Deus com as suas próprias pernas, de acordo com as suas próprias dificuldades, tá bom? faça isso em nome do Senhor Jesus e ele vai ouvi-la, tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.